Mas é tudo para a gente entender como que o posicionamento do seu corpo, a maneira como você se movimenta, vai ter um impacto direto na energia que você gasta e como que você se comporta com o ambiente. Então, mais uma vez, entendendo esse deslocamento, o apoio do pé abaixo do seu corpo, aproveitando a força de reação da gravidade para te deslocar, a gente pode correr de uma maneira muito mais fácil. Fica uma parada meio louca assim, né, falando. Mas vamos então sentir um pouco sobre isso? Eu peço a vocês que, por favor, se levantem. Beleza? Vamos sentir um pouco do impacto? Acho que o salto pode atrapalhar um pouco, se possível. Se fizer descalço, acho que vai ficar melhor. Para a gente fazer essa pequena experiência. Então, vamos experimentar tudo aqui para dar uma acordada. Beleza? Bom, vamos primeiro sentir essa questão da gravidade? Do centro de gravidade deslocando, a gente vai brincar de ir à frente e ir atrás. O corpo aqui, ó, firme, né? Do jeito que você está, sem nenhuma correção. Beleza? Corpo firme. Você vai tentar destrabalhar que nem uma porta. Ir para frente e ir para trás. Ir para frente e ir para trás. Para você sentir o ponto de pressão no seu pé, onde é que reage, onde é que a carga, o seu peso vai estar apoiando no seu pé. Você vê que esse peso vai mudando de lugar. Vai para um lugar e vai para o outro. Às vezes tem que fazer mais força na panturrilha, né? Para você parar, frear ali, sustentar. Depois você volta no calcanhar. Onde é que muitas vezes no calcanhar, onde é que a gente tem que fazer força? No tibial anterior, né? Para você conseguir equilibrar e segurar o movimento aqui, ó. Opa! Aí daí você já começa a entender a função dos músculos em cada situação do seu corpo. O que é que vai estar acontecendo. Beleza! Sentimos aqui a gravidade. Nesse sentido, sentimos o deslocamento. Agora a gente vai sentir outra coisa. A força de reação do solo. A gente vai fazer pequenos saltitos. Eu vou sugerir... Cuidado a quem está descalçando. Na hora que for saltar, salta um pouquinho e cai. Beleza? Salta e cai. Vai lá! Naturalmente, sem nenhuma instrução, salta e absorve. Sente como é que o corpo está absorvendo esse impacto. Tum! Tum! Você vê que... Pá! Vem uma vibração do chão, né? Pá! Vem uma vibração do chão. Beleza? Agora eu vou instruir vocês como que essa vibração pode mudar. Agora, de uma maneira mais grosseira, mantém o joelho estendido na hora que você for cair. Beleza? Cai no calcanhar e com o joelho estendido. Subiu, cai firme. Sentiu a magnitude dessa energia? E a carga foi a mesma. Porque era o seu corpo, o seu peso sendo puxado pela gravidade, encontrando o mesmo lugar que era o solo. Então, a maneira como o seu joelho estava flexionado ou estendido, essa vibração chegou maior aqui em cima. Ela passou direto porque ela não conseguiu dissipar essa energia da vibração. Agora vamos fazer de uma outra forma. Eu vou sugerir a vocês que façam esse salto, só que com o joelho ligeiramente flexionado, tornozelo ligeiramente flexionado. A gente vai saltar e cair com o pé um pouco mais atrás. Beleza? Saltou, caiu. Como é que foi essa vibração? Diminuiu, né? O que aconteceu aqui? A vibração, essa energia, ela tem que dissipar. Se a gente cair com o pé aqui, essa energia vai passar daqui, vai vir aqui para o tornozeiro, porque vai mobilizar a ação articular aqui. Sempre que a gente mobiliza a ação articular, tem um músculo participando, tem um músculo trabalhando. O músculo, ele estica e o músculo, ele segura a vibração. A vibração vai passando, ele consegue deformar. O osso, ele deforma muito menos. Então, essa vibração passa, essa ação, essa energia passa muito mais cruel pelo osso, como a gente fez aqui. Passou muito mais firme. Eu não trabalhei essas diversas musculaturas que eu tenho para trabalhar as minhas articulações ao longo do corpo, para ir dissipando essa energia, para que essa carga fique mais... De boa. Eu não consigo absorver. E o grande barato do músculo, quando a gente utiliza o músculo para absorver energia, é um tal de um potencial elástico que o músculo tem. O músculo e do tendão. Que ele alonga e volta, alonga e volta. Então, nesse sentido, saltitem para mim, por favor. Com o corpo firme. Pum. Joelhinho firme. Ó. Ligearamente flexionado e firme. Beleza? Ótimo. Da mesma forma, agora, mantém o saltito. Estende o joelho. Estende o joelho. Tenta saltitar com o calcanhar. Com o calcanhar. Beleza. Sentimos, mais uma vez, que o apoio com o calcanhar não vai te ajudar no trabalho de dissipar essa energia e nem tanto na propulsão da musculatura para te levar à frente. No caso, quando o pé bate e sai. Você está apoiando, o músculo está te levando à frente. Você tem um músculo trabalhando. Ah, Andrei, mas eu vou ter um desgaste muscular. É verdade. Mas a adaptação do músculo, ela é muito maior do que a adaptação do osso. Você está treinando uma habilidade. Já viu aqueles caras, Mister Universo, como eles são gigantes? Pô, é treino. Treinou o músculo. Não, o músculo não aguentou. Calma, cara. O músculo se adapta. Você vai, aos poucos, evoluindo a carga, o volume, a intensidade, né? O músculo vai se adaptando. Se você tem um sentido, uma direção pelo qual, porra, é mais interessante, eu tenho uma energia a mais aqui, ó, para me levar à frente, trabalhando a minha musculatura, do que eu trabalhando com o meu calcanhar, já me dá uma ideia de que, porra, talvez seja interessante eu mudar essa questão da minha pisada. Da entrada no meu pé com o calcanhar, principalmente na frente. Mas, então, Andrei, você está querendo sugerir que tem uma entrada melhor do que a outra? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que em uma você tem um benefício, em que a outra você não tem. Se é de um jeito ou do outro, vai depender da sua escolha. Porque todo esse movimento não vai adiantar se sua pelve não estiver ajustada. Porque se você estiver com uma retroversão de pelve, vamos saltitar com a retroversão? Vamos lá. Todo mundo já bota o quadrilzinho assim para dentro, ó. E saltita. Beleza? Aqui a gente não está trabalhando com o nosso bumbum. Relaxa. Agora vamos fazer o seguinte. Ombigo nas costas, ó. Puxou? Você já vê que dá uma ajustada na pelve. Tem o negócio de ficar mais alto. Pá. Ombigo nas costas aqui, ó. Beleza. Agora vamos lá de novo. Saltita do mesmo jeito. Só ajustando a pelve. Saltita. Vocês conseguem sentir alguma diferença no saltito, na força do solo? Como que a posição vai te ajudar? Porque não adianta se sua pelve estiver aqui e você quiser correr na ponta do pé, no médio pé, porque essa vibração não vai atrapalhar aqui. Você não vai conseguir trabalhar o seu quadril na absorção. Então, muitas vezes, nas pesquisas científicas, quando levam em consideração a entrada do pé, que vale a pena mudar um pé ou não vale a pena mudar um foot strike, eles não levam em consideração a posição da pelve, não levam em consideração o centro de gravidade, eles veem o ângulo do seu tornozelo, como é que está aplicado, e se depois na mudança do tornozelo, se a pessoa teve sucesso ou não teve sucesso naquela mudança. Mudança. Onde que nunca, normalmente, melhor dizendo, não passa de seis meses a análise do atleta. A gente sabe que sempre uma mudança de padrão de movimento demanda tempo. Mas eu não vou discutir ou falar mal da ciência, por assim dizer, porque ela tem o seu papel fundamental de excluir várias hipóteses. O que a gente não pode fazer é pegar os artigos e botar no braço e falar não, aqui está dizendo que é isso, então não tem sentido. Uma coisa que eu sempre falo e trago para os meus alunos e para todo mundo é experimente, perceba, sinta. Se você está vendo uma mudança durante 100 metros, beleza. Porra, Andrei, funcionou que é uma beleza durante 100 metros isso. E agora para os 42 quilômetros? Treina. Beleza? Tudo na vida é treino. Você acha que os caras estão correndo a 20 quilômetros por hora, os 42 quilômetros, sem treinar? 20 quilômetros por hora nem no tiro. Muita gente não consegue chegar. E os caras fazem ali, ó, 42 quilômetros por hora. Tchá, tchá, tchá. Tranquilão, suave na neve. É treino. Tudo é treino. A gente se adapta. Uma das questões mais interessantes sobre o footstrike, né? É que naturalmente as pessoas mudam o padrão de movimento quando vão correr mais rápido. Por que será que muda o movimento? Buscando mais eficiência? Talvez, né? Porque já não consegue mais correr do que jeito. Mas, mais uma vez, eu digo que não é porque uma pessoa corre de retropé, ou cruza o braço à frente, que ela vai de cambalhota, que ela não pode ganhar uma prova, pode ser campeã. Pode. Performance é uma soma de várias outras coisas que vão muito além, muito além, do que só o movimento. O que eu estou falando aqui, novamente, é o que seria interessante de economia de movimento. Já aqui, estamos aprendendo a correr, por que a gente não aprende a correr direito? A gente não aprende a correr, por que a gente não aprende a correr, por que a gente não aprende a correr. A gente não aprende a correr, por que 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 a gente não aprende a correr. Legenda Adriana Zanotto